Salve rapaziada, tudo beleza? Tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, com certeza se você está assistindo aqui esse vídeo, é porque você não está conseguindo jogar o jogo Free Fire do seu smartphone Android, porque ele é muito fraquinho, principalmente logo após que teve essa última atualização agora durante essa semana, cara. Realmente teve muitos smartphones que antigamente estavam conseguindo jogar o jogo Free Fire, e depois dessas últimas atualizações acabou tendo pequenos leques, lentidão e travamentos. É claro que isso não é muito culpa da Garena, e sim, porque o processador do seu smartphone Android é muito fraquinho, não aguenta aí você jogar muitas partidas, até muitas das vezes você consegue jogar uma partida ou duas, e depois começa aqui se pegando travamento, você acaba perdendo pontuação, perde aí pessoal o esquadro. Nossa, realmente é muito chato, já passei por isso diversas vezes, mas hoje estou trazendo para vocês um método inédito, só tenho certeza que vai caber legal aí no seu smartphone. A única coisa que eu peço é que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque assim galera, você vai conseguir fazer todo o procedimento e não vai perder nenhum detalhe, só aqueles pequenos detalhes que faz toda a diferença, que vai fazer você jogar 100% rodando o liso no seu smartphone Android. Pessoal, peço para você já deixar o like aqui no vídeo, por causa disso pessoal, o seu like nos ajuda demais. E outra coisa, pega esse vídeo aqui, no final você compartilha legal, compartilha lá no seu grupo de Free Fire, assim você vai conseguir ajudar também os seus amigos, que eu tenho certeza que ele também está passando pelo mesmo problema. Vamos lá então pessoal, e a única coisa também que eu peço pessoal, que você comente aqui embaixo, marque o modelo do seu aparelho, e que realmente começou a travar logo após teve essa última atualização, fechado? Vamos lá, é o seguinte, para você poder tirar todos os leques, travamento do seu smartphone Android que tem apenas 1GB de memória RAM, cara, realmente é muito, mas muito simples. Vou estar deixando um pequeno arquivo APK aqui na descrição do meu vídeo, lá na aba de comentário fixado. O que você vai fazer? Você vai dar um clique, tá pessoal, no link, você vai baixar o pequeno arquivo APK, esse pequeno arquivo APK é crucial para otimizar o processamento do seu smartphone Android, e assim ele vai ficar muito mais, muito leve, você vai conseguir jogar diversas partidas sem travamentos. Você baixa o pequeno arquivo APK, faz a instalação, pode ficar tranquilo que não vai ter banimento, porque você não vai mexer em nada dos gráficos do jogo. Lembrando pessoal, que a Garena só bane quem mexe nos gráficos do jogo, então fique tranquilo. Vamos lá então. Você baixou, instalou o pequeno arquivo APK, essa aqui é a pequena interface inicial, já te quero você pode olhar que o meu uso está de 70%. O que você simplesmente vai precisar fazer pessoal? Você vai vir aqui, dá um clique em cima, dá um clique, aguarda alguns pequenos segundos e vai fazer uma varredura na memória interna do processador. Você nota aqui que tem bastante aplicativo rodando em segundo plano. O que vai acontecer? Quando você está jogando jogo Free Fire, esses aplicativos que vai ficar rodando em segundo plano pessoal, provocando lentidão e travamento. você vai clicar aqui, nesse botãozinho azul, impulso, aguarda alguns pequenos segundos, ele vai fechar aqui os aplicativos que estão consumindo o processador. E em seguida galera, basta somente você vir aqui, e procurar o seu jogo Free Fire, você vai abrir ele e vai conseguir jogar diversas partidas sem travamento. E agora pessoal, clica nesse botão de compartilhar, pega o link desse vídeo e compartilha no seu grupo de Free Fire, assim você vai estar ajudando seus amigos também a jogar o Squad juntamente com você. fechado? Então é isso aí, falou, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.